Um rico e bem sucedido dono de hotel ensinou a sua filha mimada uma lição valiosa sobre como o karma acaba voltando, depois que ele a ouviu zombando de uma empregada do hotel. Sofia foi criada por seu pai Leonardo quando sua mãe os deixou, quando ela tinha apenas 8 anos. Leonardo criou Sofia com carinho, deu a ela o melhor de tudo e nunca disse não a nenhum de seus pedidos. Leonardo era dono de um hotel muito luxuoso, no entanto, nada em sua vida foi fácil para ele. Ele começou sua carreira como um simples carregador em um pequeno hotel e depois subiu ao topo depois de anos de trabalho duro, empregos de meio período e estudos de administração em uma faculdade comunitária. Infelizmente, seus anos de dedicação a sua vida profissional fizeram com que ele desse menos atenção a filha e mais ao trabalho, fazendo com que ela se tornasse pretenciosa e arrogante. E por causa disso, ele acabou tendo que dar uma lição nela. Um dia, Sofia e suas amigas estavam relaxando no hotel. Elas estavam festejando e ouvindo música alta em um dos quartos, que logo se transformou praticamente em um depósito de lixo, com latas de refrigerantes vazias, embalagens de comida e pacotes de batatas fritas espalhadas por todo o canto. Sofia chamou uma camareira para limpar o quarto, mas por causa da música alta lá dentro, elas não ouviram a mulher que estava tocando a campainha por um bom tempo. Quando Sofia finalmente abriu a porta, ela revirou os olhos e insultou a camareira. — Por que você demorou tanto? Você não consegue fazer seu trabalho direito? — Sinto muito, senhorita. Flora, camareira, respondeu gentilmente. — Eu estava esperando lá fora por cinco minutos, mas você não me ouviu devido à música alta. — Uau, uau! Sofia sorriu. — Devagar, mulher. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque este é o meu hotel. Então não se atreva a me responder de volta. — Quer saber de uma coisa? Ela disse, tirando um sino de sua mochila. — Eu estava vindo para cá quando vi um garoto vendendo isso na rua. Então comprei. Acho que você vai precisar disso. Dessa forma, podemos facilmente ouvi-la entrar no quarto. Ela falou rindo, colocando o sino no pescoço de Flora, enquanto uma de suas amigas, Abigail, filmava tudo. Flora não aceitou. Com os olhos marejados, tentava tirar o sino, mas Sofia agarrou suas mãos e o puxou para baixo do pescoço. — Faça o que eu digo, ou você perderá sua porcaria de emprego de assalariada. Entendeu? Nesse ponto, Flora não tinha escolha, a não ser obedecer às ordens de Sofia. Ela não podia perder o emprego. Então começou a limpar todo o quarto do hotel, enquanto as amigas de Sofia gravavam tudo em seus telefones. Infelizmente para a jovem mimada, ela não tinha percebido que a porta do quarto estava entreaberta. E Leonardo estava passando pelo corredor bem na hora que ela estava maltratando Flora. Mas em vez de fazer algo naquele momento, ele voltou para seu escritório. Enquanto Flora ainda estava limpando o quarto, Sofia pegou uma nota de 100 e a jogou no chão. — Considere isso como sua gorjeta e certifique-se de que o quarto esteja limpo e em ordem, senão você terá um corte de salário. Ela falou em um tom arrogante antes de sair do quarto com suas amigas. Momentos depois, Sofia ouviu a voz de seu pai em um alto-falante se dirigindo a ela. — Sofia, venha para o meu escritório imediatamente — disse ele com firmeza. Ela e suas amigas trocaram olhares ansiosos. — Boa sorte para você, Sofia. Acho que seu pai finalmente descobriu o que estamos aprontando — uma de suas amigas falou, enquanto todas se afastavam e a deixavam sozinha. Ela fez o caminho para o escritório de Leonardo com medo. — Oi, pai — ela disse enquanto entrava. — Você me chamou? — Ah, sim, entre — ele disse, enquanto olhava um arquivo. Sofia ficou apavorada quando seu pai a barrou quando ela estava prestes a se sentar. — Em que momento eu disse para você se sentar? — ele perguntou furioso. — Me diga uma coisa, o que você está fazendo aqui a esta hora? Você não deveria estar na aula agora, Sofia? Sofia fingiu uma risada. — Ah, a faculdade está de férias, pai. — Então eu pensei que eu poderia passar um tempo com meus amigos aqui. Temos um mês de férias. — Então você está livre dos estudos por um mês inteiro? É isso que você está me dizendo? — ele perguntou com firmeza. — Bem, sim, eu poderia dizer que é isso. — Ok, então. Ele largou o arquivo que segurava, pegou um uniforme e o colocou sobre a mesa. — Prepare-se para trabalhar aqui até o início das aulas. Você vai trabalhar como camareira por um mês a partir de hoje. — O quê? Sofia ficou chocada. — Para, pai. Você está brincando, certo? — Bom, Sofia, temo que não. Você tem que trabalhar para entender o valor do dinheiro e que ele não cresce em árvores, afirmou com firmeza. — De jeito nenhum, pai. Sofia retrucou. Eu não vou me sujeitar a isso. — Tudo bem, ele suspirou. Considere seus cartões de crédito cancelados e também sem dinheiro a partir de agora. Que tal isso? — Mas, pai, isso não está certo. Como você pode fazer isso? — Eu já mencionei as condições, Sofia. É sua decisão aceitar o trabalho de camareira ou ter seus cartões e dinheiro cancelados. A essa altura, Sofia sabia que não tinha saída. Ela relutantemente concordou em trabalhar, mas os próximos dias não seriam nada fáceis. — Durante seu primeiro turno, Sofia foi encarregada de limpar o quarto de um casal, onde todo o carpete estava sujo de manchas de vinho. Sofia não tinha ideia de como limpá-la. Ela esfregou as manchas vigorosamente, mas elas não saíam. Flora estava passando pelo corredor no momento e se ofereceu para ajudá-la. Sofia se sentiu envergonhada, mas sussurrou um agradecimento para ela. Flora deu um sorriso amigável. Está tudo bem. Não vai ser fácil porque é seu primeiro dia. Mas não se preocupe, você eventualmente vai pegar o jeito. Flora foi um anjo disfarçado para Sofia, enquanto ajudava a jovem durante sua primeira semana de trabalho. Com o tempo, Sofia entendeu o quanto estava errado em humilhar Flora e se sentiu mal por isso. Ela não apenas se tornou amiga de Flora, mas também começou a levar a sério seu trabalho como camareira, como Flora havia lhe ensinado. – Quer saber de uma coisa, Sofia? – Flora disse a ela um dia. – Ser camareira é mais do que apenas fornecer serviço de quarto. É cuidar de seus hóspedes e cuidar de suas necessidades, para que eles desfrutem de uma estadia agradável. O trabalho de uma camareira é mais do que apenas limpar. Sofia entendeu e ficou aliviada por finalmente estar fazendo algo por si mesma e que tinha algum significado. Um dia, ela foi chamada para limpar um quarto e acabou sendo o quarto que suas amigas haviam reservado. Estavam todas festejando e quando a viram com uniforme de camareira, começaram a zombar dela. – Meu Deus, Sofia! – Abigail a provocou. – Olhe para você. É simplesmente horrível. Você parece um daqueles criados. – Cale a boca e deixe-me fazer o meu trabalho, Abigail! – retrucou Sofia. – Eu não estou com vontade de começar uma briga. – Uau! Calma! Eu também não quero brigar. – Mas eu só estava pensando – ela disse, fazendo uma pausa – e se seu pai souber que não estamos realmente de férias e que você foi expulsa há seis meses, eu tenho certeza que ele não ficaria feliz em saber disso. Abigail falou caindo na gargalhada e todas as suas amigas se juntaram a ela. Sofia estava com medo de contar a verdade ao pai, então permaneceu em silêncio. Ela começou a arrumar o quarto para poder sair o mais rápido possível. Abigail, por outro lado, não parava de zombar dela e ficava dizendo uma coisa ou outra para enfurecê-lo. Numa certa altura, Sofia perdeu a calma e gritou. – Já chega, Abigail! Eu quero que você e suas amigas idiotas saiam daqui agora ou vou chamar a segurança. – Ei, Sofia, é melhor você tomar cuidado com o que diz, ok? – Abigail falou. – Caso contrário, vamos contar ao seu pai sobre como você foi expulsa da faculdade. – Tudo bem, faça isso. Eu não tenho medo. De qualquer forma, ele merece saber a verdade – gritou Sofia. – Eu me arrependo de ter feito amizade com você. Olhe para você. Vocês nem são amigas de verdade. Em algum momento, vocês vão trair uma outra também. Abigail, eu vou contar até três. – Você e suas amigas deveriam sair até o três ou chamo a segurança. Um, dois, três. E todas saíram correndo do quarto. Sofia caiu no chão em lágrimas. Ela se lembrou de como ela tratou a Flora e ela se sentiu muito mal por ter sido uma idiota. Naquele mesmo dia, ela foi até seu pai e contou tudo, inclusive sobre sua expulsão. – Sinto muito, pai – disse ela, abaixando a cabeça. Eu abusei de sua confiança e fiz coisas que não deveria ter feito. – Pai, não estou de férias. Fui expulsa há seis meses e menti para você, mas estou disposta a pagar pelos meus erros. – O quê? Você foi expulsa? Leonardo olhou para ela, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. – Sim, pai. Mas eu decidi que vou pagar tudo o que você gastou comigo. Eu vou conseguir um emprego e… De repente, Leonardo a abraçou. Você ao menos sabe o quanto estou orgulhoso de você, Sofia. Bom trabalho. – Pai? Ela estava chocada. Ela pensou que seria castigada pelo pai e que ele nunca a perdoaria. Mas ele estava orgulhoso dela. Por quê? – Mas eu não fiz nada para deixá-lo orgulhoso, pai. Em vez disso, me aproveitei da sua confiança e desperdicei todo o dinheiro da mensalidade que você me deu em festas com minhas amigas. – Você não está bravo comigo? – Estou desapontado e muito chateado, Sofia – admitiu Leonardo. – Eu sei de tudo. Eu sei sobre como você e suas amigas trataram Flora. Eu ouvi tudo. – E você acredita mesmo que eu não saberia sobre a faculdade? Como você acha que eu construí tudo o que temos, sendo alguém que não vê as coisas? – Para ser honesto, eu esperava que você viesse até mim e contasse tudo. E foi o que você fez. E é nesse ponto que você deve ser perdoado. – Lembre-se, querida. Somos apenas pessoas que tomam más decisões e cometem erros. Se admitirmos nossos erros e tentarmos corrigi-los, devemos ser perdoados. – Ah, pai. Sofia caiu em lágrimas. Eu… Eu não mereço isso. – Sabe, Sofia, ele falou, assim que você terminar o seu dever de camareira, você pode ser a nova gerente do hotel. – Temos uma vaga. E assim, você pode começar a trabalhar em uma posição melhor. – Mas Sofia recusou. – Não, pai. Eu quero conquistar o meu espaço. – Vou continuar trabalhando meio período como camareira enquanto termino minha faculdade. – Também devo um grande pedido de desculpas à Flora. Eu acredito que você deveria dar um aumento a ela. – Ela é incrivelmente generosa e me ensinou muito. – Adorei a ideia, filha – disse Leonardo. – Bom trabalho, Sofia. Estou muito orgulhoso de você. – Mas ele acabou fazendo muito mais do que isso, promovendo Flora, chefe das camareiras. – O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. – Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim, os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. – Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. – Tchau. – Tchau. – Tchau.